Fala galera do YouTube, galera que acompanha o canal Pesca, Parismo e Cultura Estamos hoje aqui novamente, vou estar mostrando para vocês como é que a gente realiza a famosa TPA Que seria a troca parcial de água Vou mostrar para vocês quais são os objetos e utensílios que a gente utiliza para a realização desse procedimento A periodicidade, proporção de água que a gente tira cada vez que a gente realiza e tudo mais Tá bom pessoal? Espero que vocês gostem Me acompanha nessa? Bora! Então pessoal, esteticamente falando, se você olhar a água, aparentemente ela está limpa Está límpida, está cristalina e tudo mais Mas vocês vão notar a diferença, assim que eu terminar, que eu finalizar a troca parcial da água E se eu aguardar alguns minutos até a água clarear Com o sistema de filtragem também renovado, também realizado a manutenção Quais são os materiais, os utensílios que a gente utiliza para fazer o procedimento? Você precisa de um balde De um tamanho bastante razoável Que comporte uma quantidade boa de água Uma mangueira para você realizar o procedimento em gravidade Uma espuma, uma esponja que vocês tenham para fazer a limpeza do vidro na parte interna E uma garrafa PET Para que você precisa da garrafa PET? Você vai cortar a base dela, dessa forma aqui E ela vai ser usada como um sifão Ou seja, você vai introduzir a garrafa PET dentro do seu aquário Você vai mexer o fundo e automaticamente vai retirar a sujidade por aqui com a mangueira Aparentemente é complicado, mas é um procedimento bem simples Vocês vão ver a sujeira que sobe E não vai se espalhar para o aquário Vai ficar comportado aqui dentro da garrafa PET Aí a mangueira auxilia na retirada dessa água suja Bom pessoal, retirada a parte superior aqui do aquário Tanto a tampa quanto os ornamentos aí Para facilitar a manutenção Por cima ainda assim dá para ver que a água está com um tom levemente amarelado Devido a sujidade E os dejetos do peixe Qual que é a real importância da troca parcial de água? Como muitos sabem, vocês que não sabem de fato ficaram sabendo agora O aquário nada mais é do que o habitat do peixe Ou seja, ele vai efetuar suas trocas gasosas Ele vai defecar na água Ele vai urinar na água Como muitos talvez não saibam, mas o peixe urina sim E o que acontece com esses dejetos? Boa parte fica em suspensão Outra parte acaba indo para o filtro O filtro acaba sugando E os demais ficam tudo presos no fundo do aquário Entre as pedras E é por isso que é importante você fazer A sifonagem, a limpeza do fundo do aquário Para você eliminar esses dejetos E melhorar a qualidade da água para o peixe Beleza pessoal? Vamos acompanhando aí Vamos ao procedimento então pessoal Garrafa PET mangueira Você vai inserir a garrafa PET no interior do aquário O mais vagarosamente possível Porque nós soltamos os peixes Eles vão acabar se debatendo E acabar se machucando aí Com o procedimento Colocando no fundo você vai colocar A ponta de uma das mangueiras Na ponta da boca Aqui na garrafa PET E a outra você vai sugar E fazer o procedimento por gravidade Aí agora aqui na garrafa PET Você vai mexer o fundo Automaticamente vai subir Uma grande quantidade de pijetas Que é toda aquela matéria orgânica Que está depositada no fundo aqui A coloração que a água fica lá Aí você usa a mangueira Para sugar toda essa sujidade aí O interessante é que não espalha Para o interior do aquário Para ficar preso sempre aqui dentro E a mangueira faz todo O trabalho sujo E sugar toda essa sujeira aí Você vai fazendo em partes Agora limpou Você pega mais uma porção Olha lá pessoal Cuidado de sujeira que sai Como esse aquário tem 200 litros Eu utilizo a garrafa PET De 2 litros Garrafa PET comum Se seu aquário for menor Você pode estar utilizando aí Uma garrafa 560 ml No supermercado grande Você encontra também Aqueles tubos de ketchup Que pode ser utilizado também Porque o critério de vocês E a criatividade de vocês também Você vira o baldeente Você interrompe o procedimento Descarta a água E retoma o procedimento Até que toalha e peso toda A partir do fundo da plaza Beleza pessoal? Vamos acompanhando Água descartada Retomamos o procedimento E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 A quantidade de sujeira que tem aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.